Eu muito romântico, eu pedi café no meu quarto, só que aí demorou pra chegar. Chegamos no café, o nosso café chegou. Mas estamos felizes, não estamos? Não sou nem 10 da manhã, e eu já estou afogada na Nutella. A moça só deve estar incrédula, ela falou assim, nossa, que é aquelas duas ladras de comida. A gente está achando que a gente vai roubar, só que a gente está pagando, tá? A gente roubou, porque a gente roubou, mas a gente já tinha... Vocês lembram do episódio que a gente saiu com comida aqui de dentro? É porque assim, gente, a gente paga caro pra comer. Então a gente quer levar um lanchinho pra mais tarde, nada mais justo. Almoço, praticamente. E aí O que é isso? O que é isso? Meu Deus, um cavalo marinho existe, meu Deus, meu Deus. Ai, eu tô passando mal. Olha o Nemo, gente. Isso aqui é pra minha irmã. Gente, minha irmã assistia Nemo todos os dias. Durante sei lá quantos anos da vida dela. Nemo aparece. Nemo. 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 Ai, gente, eu tô achando esse cavalo marinho meio deprimido. O que aconteceu? Ai, já sei. É dia dos namorados e tá sozinho. Te entendo. Te entendo, cavalinho. Ó, mas levanta essa cabeça, tá? Tchau. 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 Tchau.